Estarão, eu vivo pela... Dá-se um posto lá, é isso! Deus poderá Ele poderá Ele poderá Eu vou encarar o ar Eu tenho socorro Sim, Deus poderá Deus poderá Eu vou encarar o ar Enquanto a tua força se torna Deus poderá 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 Sobre as águas Eu vivo pela vista, não Eu vivo pela ser, então Deus me ouverá Deus me ouverá Eu olho para o ar, então Deus me ouverá Uma coisa, eu vou desistir Deixa eu tirar, deixa eu tirar Vamos nos girar Vamos, vamos lá, vamos lá Deixa eu tirar, deixa eu tirar É que eu me ensina Eu vivo Se mais de Deus é Cura, cura, cura Cura, cura, cura Cura, cura, cura Cura, 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 cura Cura, 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 cura 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 Eu vou subir no monte E quando você te xingiu Eu vou te encontrar Até te encontrar Viva, eu vou te encontrar Viva, eu vou te encontrar Viva, eu vou te encontrar Até te encontrar A tempestade é você A chuva forte é você Você, teu forte é você E eu quis mais, eu quis mais A volta dessa é você É tudo, é tudo, é tudo É quem já já perguntou se não se construiu Que a voz do pai dela E o meu coração E o dia com a glória Que a voz E o meu coração E o dia com a glória Um dia com a glória Um dia com a glória Vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil Hoje A chuva caiu na noite É a tua presença Eu me recordo agora Tá caído pela tua presença Eu não me vejo Sem a minha presença Acarido pela tua presença Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo Sem a tua presença Perdência minha brinda Perdência minha brinda Perdência minha brinda Pedência viva Perdência 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 Tira那麼 grande Saí Foi É a minha benção E a minha benção Te espéciai na história Vi Uau O teu perdão é completo Ele sabe a alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo